Salve galera, beleza? Aqui que eu falo ao Riccioli. Dessa vez, galera, vou dar continuidade às gameplays no canal. Deixe um joinha se você gostou, compartilhe e me ligue com seus amigos, clique no sininho para não perder as notificações. É o seguinte, galera. Recentemente eu estava ausente do canal por causa de manutenções no setup. Mas agora, galera, vou pegar pesado para fazer vídeo para vocês. E também, galera, vou estar visualizando o canal de vocês. Deixando o gostei, compartilhando e tudo mais. Beleza? E aí o jogo que eu vou jogar com vocês, galera, é o Among Us. E vai ter live desse game no canal. Logo, logo. Beleza? Depois eu vou fazer um vídeo recente avisando como é que vai ser. Beleza? Vou entrar em uma partida aqui online. Online, veiki public, dá um nome. Estou jogando esse jogo, galera, no PC. Beleza? E esse game, galera, estou jogando pelo emulador. Game room. Logo, 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 vai ter tutorial de como instalar esse emulador no canal daí. Beleza? Acho que vai ter uma partida para jogar com vocês. Agora, entrei em uma partida, galera. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, galera, eu tô jogando com o Tec. Olha que malte. E aí. Aqui. Aqui. Galera, eu vou olhar aqui do lado, que o meu monitor tá aqui na minha frente. Dedo. Agora, galera, nós temos que descobrir quem é o impostor. Já apertou o botão de emergência? E aí, gente. E aí, gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O impostor ainda está ativo. 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 O impostor ainda está ativo.